Muita gente falando, o Cruzeiro não tá investindo, não tá comprando jogadores, etc, etc. Então, vou falar sobre investimentos do Cruzeiro pra essa temporada especialmente, tá? Então, aqui, ó. Vamos lá. Vou até diminuir aqui, porque eu fiz uma arte bem... Que era pra ficar bonita aqui, ó. Opa, aí, ó. Investimento em jogadores do Cruzeiro 2022-2023, né? Tá muito claro aí, ó. Valores em milhões de reais, né? Wesley, 16 milhões de reais. Oliveira, 5 milhões de reais. Gasolina, 2 milhões de reais. Neto Moura, 1 milhão e meio de reais, tá? Fora os valores do pagamento de luvas. Por exemplo, jogadores que estavam sem clube. O Alisson, né? Que conseguiu rescindir com a ponte na Justiça. Ramiro terminou o contrato, né? Então, esses valores de luvas a gente não sabe. Mas, a princípio, então, são quase 25 milhões de reais. Investidos. Isso em um clube que teve que pagar em transferbans e dívidas de curto prazo, né? Que impediriam o clube de jogar. Só no ano passado, 50 milhões de reais, né? Que poderiam estar aí no meio desses investimentos. Então, tá aí. O Cruzeiro investiu até agora 25 milhões de reais em jogadores para a temporada 2023. É o que tá aí, né? Agora vem a inteligência e a jogada de mercado, né? E a confiança que a gente tem na... E a confiança que a gente tem na diretoria do Cruzeiro. Porque o Cruzeiro investiu 25, mas tá levando um elenco de 100. Ah, como que é isso? Vou mostrar agora esse estudo que eu fiz hoje, né? Olha aí, ó. Cruzeiro investiu 25 e tá levando um elenco de 100. Olha aí. Valores de mercado dos reforços do Cruzeiro para 2023. Estão todos aí, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. Então, aqui, ó. O Wesley tem valor de mercado. Todos aí são os valores do Transfer Market, tá, pessoal? Exceto do Wesley, que eu coloquei o valor real pelo qual ele foi negociado, né? 32 milhões. Matheus Vital, 15 milhões. Nikon, 18 milhões. O Alisson, 6,6 milhões. Coloquei aí porque tá no Transfer Market, tá? Porque, na verdade, o Alisson teve proposta de mais de 20, tá? Mas tá aí, 6,6. Ramiro, 9 milhões. Reinaldo, 6 milhões. Neres, 4,2. Bilu, 1,5. Goleiro Anderson, 1,2 milhões de reais, tá? Esses são todos os valores do Transfer Market. Então, aí que tá. Aí que tá, na minha opinião, a diferença entre você ter uma boa gestão ou você fazer igual a SAF do Botafogo, que vai lá, compra um tanto de jogador, o jogador se desvaloriza, você perde dinheiro, né? E não acontece nada. E a tabela não ajuda, né? Então, essas artes que eu quis trabalhar hoje, né? Eu acho que seguiram pra mostrar muito isso, né? O Cruzeiro, ele investe onde ele tem certeza. E aí, por exemplo, Matheus Vital deve ter cláusula de opção de compra. Nicão deve ter opção de compra. O Alisson veio como jogador do Cruzeiro, ou seja, não é um grande percentual, mas se o Alisson se valorizar, é lucro pro Cruzeiro, né? Reinaldo, assinou em definitivo com o Cruzeiro. O Ramiro, se não é definitivo com o Cruzeiro, né? E o Cruzeiro poderia ter pego esses 100 milhões de reais que tá aí, esses 93,5, e comprado esses jogadores, né? Então, é isso aí que eu queria mostrar pra vocês, a diferença, né? O Cruzeiro gastou 25, né? Tá aí, contando com os do ano passado, né? Mas tá montando um elenco que só de reforços, só dessas reforços que vieram agora, são avaliados em quase 100 milhões de reais, né? E aí tá a inteligência em você montar. Por quê? O Matheus Vital vai bem, você exerce opção de compra. O Nicão vai bem, você exerce opção de compra, né? O Alisson veio, olha o negócio que o Cruzeiro fez no Alisson, né? Olha o negócio que o Cruzeiro fez no Alisson. Então, Matheus Vital vem definitivo, inclusive, também, com o Corinthians ficando com parte dos direitos econômicos. Então, olha só, na verdade, você tá montando um elenco de 100 milhões, né? Gastando 25. Então, aí que tá a diferença, né? E olha os bons negócios aí na história. Matheus Vital, muito bem lembrado aqui pelo Iusec, né? Matheus Vital, vem definitivo, com o Corinthians ficando com parte dos direitos. Ou seja, se for bem, é lucro pro Cruzeiro, né? Olha aí. Nicão, acredito que tem alguma opção. O Alisson, vem definitivo. Se for bem, é lucro pro Cruzeiro. Ramiro, vem definitivo. Reinaldo, vem definitivo, né? Então, vejam bem, acho que eu consegui, com essas artes aí, mequetrefs, né? Que fui eu mesmo que fiz, mostrar que o Cruzeiro tá conseguindo investir certo, investir onde pode dar retorno, né? E fazendo excelentes negócios no mercado, né? Fora que o valor do Alisson aí está, eu coloquei porque eu peguei no Transfer Market os valores, mas ele está subestimado aí, tá? O valor de mercado do Alisson, ele recebeu propostas maiores do que essa, mas como vocês mesmo ouviram na entrevista dele aí, eu não quis ouvir propostas, eu quis jogar no Cruzeiro. Era meu sonho, eu sou cruzeirense de arquibancado, né? Foi a palavra dele, porque ele teve propostas maiores, inclusive, né? Então, eu vou até voltar a outra arte aí pra vocês verem, né? Que o Cruzeiro pagou, em um ano onde o Cruzeiro pagou mais de 50 milhões em transferbancas, dívidas de curto prazo, ele ainda assim gastou, né? Desembolsou cerca de 25 milhões nos jogadores. Então, aí, ó. Esses aí, ó. O Wesley, 16, agora, Oliveira, 5, Gasolina, 2, Neto Moura, 1,5. Só aí dá quase 25, né? Só aí dá quase 25. A diferença das outras safes é que elas vão lá e não sei se por qual motivo elas vão lá e compram a turma, né? Ao invés de procurarem fazer bons negócios, né? Então, o Cruzeiro investiu, contando com os que vieram no ano passado, 25 milhões, né? Tá aí, 16 no Wesley, 5 no Oliveira, 2 no Gasolina e 1,5 no Neto Moura, né? Tem plano de pagamento das dívidas, né? O Cruzeiro ainda tem a receita comprometida, parte da receita comprometida, né? E agora eu vou colocar aí o valor de mercado dos reforços do Cruzeiro, pra vocês verem. E agora eu espero ter comprovado a todos, né? Eu espero ter comprovado a todos, né? Que em valores de mercado, olha aí, ó. Em valores de mercado, o Cruzeiro está fazendo excelentes negócios, né? Olha aí. Tá aí, né? O dinheiro do Ronaldo está pagando dívidas, Douglas. Senão, o Cruzeiro não teria como jogar, né? Então, tá aí, olha aí. Matheus Vital, um excelente negócio, né? Vem em definitivo, né? Se for bem, ótimo. Senão, o Cruzeiro não pagou os 15 milhões que ele vale, né? Então, tá aí. O valor de mercado dos reforços do Cruzeiro é cerca de 93,5 milhões de reais, exceto pelo Wesley, que aí tá o valor real, né? Porque se eu fosse colocar o valor de mercado do Wesley, passaria dos 100 milhões, né? O Wesley tá avaliado em mais do que os 32, sendo que o Cruzeiro pagou 16 por 50%. Então, o Cruzeiro, resumo da história. O Cruzeiro tá gastando 25, levando um elenco de 100, correndo pouquíssimo risco de prejuízo, né? Por exemplo, o Christian, né? O Bahia foi lá e meteu dinheiro. Se o Christian não for bem, né? Se o Christian não for bem, o Bahia perdeu dinheiro. Né? Tá aí. O Nicão, o Alisson, né? Que veio em definitivo pro Cruzeiro, com parte dos direitos econômicos fixados. Ramiro, mesma coisa. Reinaldo, a mesma coisa. Neres, Bilu, Anderson. Então, tá aí, né? O Cruzeiro gastou 25, tem um elenco, está reforçando o elenco aí, e certamente o elenco do Cruzeiro, em valores de mercado, vai passar dos 100 milhões de reais. Vai passar dos 100 milhões de reais. Algo que tá muito bom dentro daquilo, algo que tá muito bom dentro daquilo que foi planejado, né? Lembrando que o planejamento do Cruzeiro é ficar, né? O planejamento do Cruzeiro é permanecer, né? Permanecer na Série A, mas eu acredito que com esse elenco que tá se formando aí, e logicamente, a gente vai ver daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai ver aí outras negociações, outros elencos se formando, né? O Cruzeiro até agora, pra quem tava muito ansioso, né? O Cruzeiro é muito ansioso, né? A gente vai ver outros elencos, mas eu vejo aí, hoje, tá? Esse elenco do Cruzeiro muito bem pra disputar, né? Por uma vaga em uma competição sul-americana. Eu vejo com essas condições. Não sei vocês, o que vocês estão achando. Vou voltar aqui pra tela do nosso elenco, como está ficando, né? A tela que ela...